Oi gente, eu sou o Joe aí, vim falar mais um pouco aí sobre Brawl Stars aí, como se joga. Antes do vídeo aí, eu queria pedir pra vocês aí dar uma curtida aí, pra aí ver os vídeos do canal Tio Jackson no YouTube aí, que é bem legal, viu, meu irmão. Bom, sem mais delongas, vamos nessa. Vou pegar o Brawl aqui aqui. Vou pegar o meu melhor ainda. Ele é o Boa, vou jogar uma Comboa aqui nas terras estéreas, combate solitário. Vamos nessa. Ele sempre começando aí, pegando baixa de Power Ups. Ele já tá no poder 8, então ele tá um pouco mais forte aí. Já tem um, um dois Power Ups. Vou pegar mais uma caixa Brawl ali, tem um Mion ali. Tem um Tina Make também. Tem muito Brawl ainda. Oito Brawl jogando aí ainda. Tenta pegar minha Uts aqui. Não, tem muita gente aqui em cima de mim. Tem um vídeo ainda. Fiz uma amizade com outro Boa aqui. Fiz uma amizade com outro Boa aqui. Tenta pegar minha Uts agora. Ah, mas pelo menos eu fiquei segundo aí, gente Muito bom Mais oito de troféus aí 547 Mais tanto de ficha E agora essa semana aí temos essa Essa ficha duplicada aí Fim de semana com o dobro de fichas aí Bem legal aí, obrigado Supercell Facilitado aí nós abrindo nosso baú Bem mais fácil abrir baú agora Vamos jogar uma combo com Leon Meu brawler mais forte aí No combate solitário mesmo Depois eu faço um outro vídeo Jogando só pique-gema Pra vocês verem Como é que eu jogo só pique-gema A maioria das vezes é É bem difícil Jogar pique-gema Pra mim Pra mim Eu acho mais difícil Você montar uma Uma equipe forte pra jogar Um pique-gema Eu prefiro jogar combate solitário A Bibi ali é fortíssima A Pipe já tentando me acertar de longe A escondida aqui A escondida aqui Para o pau direto O cara tentando fazer a amuzade comigo A Bibi ali é fortíssima Opa, opa. Achei ele ali que a gente vai fazer amizade comigo, a Bibi que fez amizade comigo me matou. Mas tá bom, a Bibi não é sempre ganhar, vamos avançar ai. Uma caça das estrelas, só para vocês verem. Não quero fazer um vídeo muito grande ai, para não ficar ruim para vocês, tá bom? Mas eu agradeço, já vou agradecendo já a quem visualizou ai. Muito obrigado pela... Isso é mais difícil. Vamos contra o corvo. Boa, amor. Boa. 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 Vou pegar essa paita Eu perdi Mas é isso gente Obrigado por ter visualizado Mais pra frente Eu faço mais vídeos Pra postar no canal Tio Jackson Obrigado a todos Por ter Separado esse tempo Pra visualizar nosso vídeo Obrigado a todos Até a próxima Obrigado gente